Se liga aí! Força e para sempre eterna Mora no meu coração A minha maior paixão Imperatriz da Pauliceia Abra o meu guia Dessa fantasia Força e para sempre eterna Mora no meu coração A minha maior paixão Imperatriz da Pauliceia Abrem-se os portões Pai não pode nós O show vai começar Entre nós Fora de samba Nesse mundo de balas A comissão de frente é de encantar Revolver Minha alegria A magia está Roda! Roda! A magia baiana O sonho emana A casa é de todos Pode chegar Hoje Virei mais um folião Faço parte Que emoção Tudo, tudo Tudo que eu sempre quis Aqui sou mais Pra cima, pra cima, pra cima É tempo de pensar Preconceito fora Chega de julgar Respeito já passou da hora A velha guarda Que guarda a tradição A cada dia ensina uma nova lição É tempo de pensar Preconceito fora Chega de julgar Respeito já passou da hora A velha guarda Que guarda a tradição A cada dia ensina uma nova lição Meu samba É um hino que embala emoção No swing da bateria Seja de avim, seja de axé O povo com sua fé Carnafolia Eu sei Que essa viagem vai te emocionar Na gira da coronavíria Eu sei Essa mensagem é que agora Que essa fantasia Que coisa linda tá te arrepiando A minha maior paixão Imperatriz da Valdeceia Que essa fantasia Que essa fantasia Que coisa linda tá te arrepiando Morar no meu coração A minha maior paixão Imperatriz da Valdeceia Abre-se os portões Pairam pavilhões O show vai começar É que eles gostam Fala de samba Fala de samba Fala de samba A comissão de frente É de encantar Devotei Minha alegria A magia está no ar Olha a gira baiana O show vai começar A casa é de todos Pode chegar Hoje Virei mais um folião Faz uma chate Que emoção Tudo 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 que eu sempre quis Aqui sou a magia É tempo de pensar Preconceito fora Chega de julgar Respeito já passou da hora A velha guarda é quem guarda a condição A cada dia ensina uma nova lição É tempo de pensar Preconceito fora Chega de julgar Respeito já passou da hora A velha guarda é quem guarda a condição Muito obrigado A cada dia ensina uma nova lição Meu samba É um lindo que fala emoção Que coisa linda No swing da bateria E sempre a atriz da Pauliceia Seja de amém Seja de axé O povo com sua fé Carnafonia Eu sei Que essa viagem vai te emocionar Eu sei Eu sei Na gira da coroa imperial Eu sei Essa mensagem é capaz de transformar O amor deu no carnaval Vambora, vambora, vambora Vambora Que essa fantasia Fosse para sempre eterna Mora no meu coração A minha maior paixão Imperatriz da Pauliceia Que essa fantasia Fosse para sempre eterna Mora no meu coração A minha maior paixão Imperatriz da Pauliceia Embora no meu coração A minha maior paixão Imperatriz da Pauliceia Obrigada de aplicando, hein?